E uma colisão entre uma caminhonete, uma motocicleta deixou uma pessoa ferida com gravidade na avenida Getúlio Vargas. O acidente aconteceu no final da manhã e o trânsito ficou bastante tumultuado no local. O repórter Marilson Maia tem os detalhes, veja. Exatamente, Clora Silva, um acidente ocorrido no final da manhã desta quarta-feira na avenida Getúlio Vargas deixou o trânsito bastante movimentado. A colisão aconteceu entre esses dois veículos. Esta motocicleta CB300 de cor vermelha, cujo condutor já foi encaminhado ao pronto-socorro e esta picape L200, que teria se envolvido neste acidente. Segundo informações, os dois veículos trafegavam no mesmo sentido, sentido bairro ao centro, quando, ao que parece, o condutor da caminhonete entrava para abastecer aqui nesse posto quando o condutor da motocicleta não percebeu e acabou colidindo na traseira da caminhonete, exatamente na roda onde você está vendo. A motocicleta teria colidido com a roda e veio ao chão, o motoqueiro se feriu bastante e foi conduzido ao pronto-socorro. A gente percebe aqui ainda, Jean, que os materiais, Clora Silva, nas imagens do Jean você pode observar, o material, a carenagem da motocicleta toda espalhada aqui pelo chão, a perícia já começa a fazer todo o trabalho deles, os peritos da Polícia Técnica já começam a fazer todo o trabalho de perícia e eu vou conversar aqui com o Sargento Chaim, da Polícia Militar, que está tentando controlar o trânsito aqui porque esse horário é um horário complicado, já são mais de meio dia aqui, o acidente aconteceu há cerca de uns 20 minutos, 15 a 20 minutos e o trânsito começa a ficar complicado porque é considerado horário de pico. Mas Sargento, tudo sob controle? Tranquilo, como você já frisou aí, o movimento está constante, o fluxo de carro e a gente está tentando resolver aqui no local. Agora as informações são de que os dois veículos safregavam no mesmo sentido, Sargento? No mesmo sentido, quando colidiram. No mesmo sentido, os dois viram no mesmo sentido quando aconteceu. Qual o estado de saúde do motoqueiro que o senhor percebeu? Segundo a informação, eu cheguei e ele já estava dentro do Sambu, não deu para perceber não, mas é grave. Marilson Maia, Pai do Gazeta, alerta! Marilson Maia, Pai do Gazeta, alerta! Marilson Maia, Pai do Gazeta, alerta! Tchau, tchau.